O presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, deputado do PT, Neudi Sareta, lembrou no início da audiência que as discussões sobre a saúde de Santa Catarina têm sido constantes na Assembleia Legislativa. Mas, segundo ele, é preciso mais agilidade do Executivo para resolver os problemas da pasta, que acumula uma dívida de mais de 500 milhões de reais. Há filas de espera de cirurgias, há medicamento que não estão sendo encontrados, o aumento da demanda judicial também é fruto de algumas ações que não precisariam se tivessem, por exemplo, os medicamentos sendo fornecidos. Então, a expectativa que a gente tem é que isso possa ser rapidamente contornado para que Santa Catarina seja um Estado que dê exemplo em termos de saúde pública. Segundo o que foi divulgado pelo governo do Estado, 270 milhões de reais, mais da metade da dívida da saúde, são referentes a despesas com os municípios. Foi esse o foco da discussão que reuniu os secretários municipais de saúde vindos de todos os cantos do Estado. O deputado do PSB, Patrício Destro, foi o proponente da audiência. Segundo ele, informações contraditórias entre a saúde no município de Joinville, de onde ele é, e a Secretaria Estadual da Pasta, motivaram a discussão, que acabou sendo ampliada pela Comissão de Saúde do Parlamento e envolvendo, na manhã desta quarta-feira, todas as prefeituras catarinenses. Para nossa surpresa, mais de 200 secretários de saúde confirmaram presença para esse debate. Alguma coisa está acontecendo. Porque eles não iriam querer pegar o gancho de uma reunião entre Joinville e o Estado para poder vir participar e desabafar. Alguma coisa está acontecendo e é isso que nós queremos entender agora. O que é que está acontecendo para que todos os secretários municipais de saúde estejam desesperados para conversar com o Estado? Hoje nós temos um atraso de repasse. São hoje seis parcelas do mês, do ano, né? Que se encontram em atraso com os municípios, que é o cofinanciamento da atenção básica. São vários programas dentro da atenção básica. Vários programas que estão nessa faixa de atraso, né? Que contemplam aí um percentual, um valor em cima de cada equipe de saúde da família, da assistência farmacêutica, dos CEUS, que é o Centro de Especialidade Odontológica, dos NASF, né? Que é o núcleo de apoio à saúde da família, e sim, por diante. O secretário de Saúde de Santa Catarina, Dr. Vicente Caropreso, participou da audiência. Antes mesmo do debate, ele foi cercado por jornalistas e respondeu a diversas perguntas. Novamente, ele falou da judicialização da saúde, que segundo ele, penaliza o orçamento do Estado. E também de repasses irregulares de gestões anteriores, que afetam principalmente o fornecimento nos hospitais do Estado. A judicialização ocorre porque tem muitos medicamentos e muitos tratamentos que não estão previstos, ou então que o poder público acaba não tendo toda a capacidade de absorver. Então, agora está acontecendo mais isso em razão de muita migração do sistema particular e também de convênios para o sistema SUS. Então, houve um aumento de demanda e o sistema SUS não estava preparado para isso. Por isso, o aumento dessa demanda judicial. Aos secretários municipais que vieram para ouvi-lo, ele disse que o governo vai escalonar os pagamentos com os municípios. Nós vamos fazer, como eu tenho feito desde o início, nas reuniões que eu participo da CIB, do COSEMS, com responsabilidade. Nós vamos fazer de tudo para fazer uma previsão realista de pagamentos, sendo que, por exemplo, só na farmácia básica nós pagamos, do ano anterior, sete competências. Mais três desse ano, eu paguei dez competências. Nós estamos no mês nove. E assim por diante, cofinanciamento também. Foram deixados quatro competências do ano passado. Nós pagamos. E fora fornecedores, que esse ano nós já pagamos mais de 230 milhões. E fora fornecedores, que esse ano nós já pagamos mais de 230 milhões.